Como armazenar na mesma geladeira, sobremesas, frutas, verduras e carnes? Dúvida bem específica essa, né? Seu Maravalli responde essa dúvida da Pâmela. Bom, primeiro a gente tem que entender se tudo isso já está pronto ou não, já está higienizado ou não. A gente precisa manter em geladeiras diferentes alimentos prontos e limpos de alimentos sujos. Como assim, Maiara, alimentos sujos? Frutas, verduras e legumes, gente, geralmente vêm sujos, né, do fornecedor. Então, vêm com terra, com pedras, com bichinhos. E não é interessante que esse alimento sujo esteja na mesma geladeira de um alimento pronto ou limpo, tá? Então, o primeiro ponto é separar limpos de sujos. Agora, se já está tudo higienizado, a gente pode separar por prateleiras, tá? Então, a gente vai colocar, por exemplo, sobremesas em cima, carnes na sequência, frutas e verduras mais embaixo, tá? Estando em prateleiras diferentes, já é uma boa separação, tá? Porque a gente não pode colocar tudo junto, um alimento tendo contato com o outro, isso não é interessante, certo? E, principalmente, essa questão que eu falei de sujos e limpos. Se as frutas, verduras e legumes não foram higienizados ainda, é interessante que eles sejam armazenados numa geladeira diferente. Vamos supor que não tem geladeira diferente. Maiara, eu não tenho como colocar em outro local, porque realmente não tem outro equipamento. Isso acontece muito em muitos estabelecimentos. O que você vai fazer? Mantém, então, as carnes, sobremesas e tudo que está sujo o mais embaixo possível, nas prateleiras mais debaixo. Por quê? Porque se cair alguma pedrinha, alguma terra, algum bichinho, não vai cair nos alimentos limpos, tá? Então, está tudo embaixo e o que tiver que cair, vai cair ali onde eles já estão e não sobre outro alimento, tá? Mas o ideal é estar separado, realmente. A gente só mantém no mesmo equipamento quando a gente não tem outra opção, certo? Espero te ter ajudado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana eu respondo vocês aqui no Maravale Responde. Então, deixa a sua dúvida aqui, que ela vira um vídeo e eu te ajudo no seu dia a dia como consultor de alimentos. Até o próximo vídeo. Até lá!